Música 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 Jitthi si maaniyan chama Música Jitthi si maaniyan chama Música Dinhá se gale vich bávão Puxh dí se oho me inno Que dê gale pyaar ni Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Rôya kai vaar ni Pipuli dê gale lakkei Rôya kai vaar ni Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Rôya kai vaar ni Poutan dini osi ađyya Kinná ve moosi ađyya Poutan dini osi ađyya Kinná ve moosi ađyya Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Kinná ve moosi ađyya Pipuli dê gale lakkei Pipuli dê gale lakkei Sarei gavani adi e Kinnacir baihthe baihthe Jindade guzar ni Pipuli dhe gal lakke main Pipuli dhe gal lakke main Roya kai varni Pipuli dhe gal lakke main Roya kai varni Pipuli dhe gal lakke main Pipuli dhe gal lakke main Muthi vich jindya jandhi Hunde jhe jur vya paan Ae pariaj qismat hatho Ho gai majhubur vya paan Muthi vich jindya jandhi Hunde jhe jur vya paan Ae pariaj qismat hatho Ho gai majhubur vya paan Vijjya jo vyo maataan ne Pipuli dhe gal lakke main 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 Seu díam, chadinhoan, e aria, maag díam, chandinhoan, rata Sáhá dí nigg jománi, mechirí to omitriña bata Sáhá dí nigg jománi, mechirí to omitriña bata Thir dey án, coré án, roelachára ní TIPDIDE GALLAGKE MAIN, ROYA KIVAARINI TIPDIDE GALLAGKE MAIN ROYA KIVAARINI TIPDIDE GALLAGKE MAIN TIPDIDE GALLAGKE MAIN CHHADKEJAY PARE BAGNU, MORA NU JAANA PAYGAY HANSAANU, MOTIYAAN DITHAAN, RORA NU KHAANA PAYGAY CHHADKEJAY PARE BAGNU, MORA NU JAANA PAYGAY HANSAANU, MOTIYAAN DITHAAN, RORA NU KHAANA PAYGAYAY RONDE PARE BAGNU, YADA GALLAGKE MAIN PIPDITIE GALLAGKE MAIN LANGA CANAANDA . Transcrição e Legendas por Query O que você conhece? Isto dolet, chandríné me, thonkí, kujh, khoyá Isto dolet, chandríné me, thonkí, kujh, khoyá Hai, tu vhe, puchke, dêkhi, gujrê, sameyá, to E hassn wala, zindhgi, dhevit, kinaa roya e E hassn wala, zindhgi, dhevit, kinaa roya e Jam, dheishk, dm, gađ, guchtha, dhele, dhi Bata, hunda, měre, husn, hatho, barbaadhi, hovhegi Vitannu, kheđ, 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 hans, da, vekh, koi, nai, khe, saak, da Chhote, chigar, te, tu, kidre, koi, khádi, hovhegi Tannu, kimé, ból, ke, dhas, sa, kum, lkali, e, ni E is, phul, ne, vok, kđ, vit, kinaa, dhar, dill, koi, ae Meryi dholat, šoharat, takđ, vada, ki, janen E is, dholat, chandrin, mei, thon, ki, kuj, khu, yai E is, dholat, chandrin, mei, thon, ki, kuj, khu, yai Hizradi, par, saat, diyaan, mei, kimé, bachda, saiyan Tere, magro, naino, nindan, vi, kafir, ho, gai, yai Tere, magro, naino, nindan, vi, kafir, ho, gai, yai Mennu, jad, vichet, te, ayaan, kadiyaan, vas, li, diyaan Chhatt, bir, ho, da, ka, sad, bu, hai, ane, khalo, yai Hai, tu, vhi, puch, ke, dhekhi, gujre, saameyatau E, ha, sen, wala, zindgi, devit, kina, roya, e E, ha, sen, wala, zindgi, devit, kina, roya, e E, ha, sen, wala, zindgi, devit, kina, roya, e Te, likhi, jopri, kahariyaan Ai, dunia, to, churij, jad, koi var, ka, pa,ρ, digi Aave, disday, saath, vich khoade, koli, khaadaan Cada, kadhe, san, ta, ali, pin, dunuchet, te, kar, digi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? Paredita bandho tu, chubare, ote chaldana Hoy, quando di à juca, a gente se mostra, ote chalana Paredita bandho tu, chubare, ote chaldana Paredita bandho tu, chubare, ote chaldana Saadhi khang, vich pulghe a khangana Vem panjana de avec vete, badale, kathon zha d'kia Lá, 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 Lá eu não esqueci que você não esqueci a sua liga não esqueci não esqueci não esqueci Oh 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 em Rangli Javanade de HaDago Dino Jardou Jagda Ta Mea Shabai Bidame Saada Piyar Thu Rangli Javanade de HaDago Dino Jardou Jagda Ta Mea Shabai Bidame Saada Piyar Thu Rungu PYAR DECHA PAYA A TUN PANGDNAVE PANJA DECHA VEET BADLE CINEMENT DO A TUN PANGDNAVE PANJA DECHA VEET BADLE SONNU SUSKHER ODA TEM MAKHAANE KISHE HORNU NITA CHORI SADIYA SIRANE KISHE HORNU Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.